Música Senhoras e senhores, espírito sombeteiro, o rock sincero Rock and roll da tranquilidade Música 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 Quando te ligo já não ligo mais Conde o que vivo eu vou Uma parasita sou eu Uma parasita Conde o que espero já não espero mais Conde o que não é pera Uma parasita sou eu Feito um tolo Por um rolo compressor eu vou Uma parasita sou eu Uma parasita Feito um tolo Por um rolo compressor eu vou Uma parasita sou eu Uma parasita sou eu Sou somente eu Mas é quando Fico sem te ver É que essa Pega eu, peguei Ai, que sarra bandida É saca bandida Pizarra a vida Pizarra a vida Pizarra a bandida É saca bandida Pizarra a bandida É saca viva Pizarra a bandida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto